Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games. Galerinha, já que eu tô no hard mode, agora tem muita coisa pra me tá fazendo e eu vou começar com os minérios, porque eu tenho que melhorar a minha armadura, né? Essa armadura aqui já era, não vou conseguir tankar quase nada, então eu vou atrás de armadura melhor. Mas antes de eu fazer isso, galera, tem uma coisa que eu posso fazer que eu esqueci, aqui ó, esse carinha aqui, esse emblema, agora eu consigo tá transformando ele nos outros emblemas, sem precisar matar a parede de carne de novo. Eu quero jogar esse aqui também lá, pra ver se vai mudar ou não. Caveira cabra, invoca uma cabra que pode ser montada, hã? Caraca, eu tenho uma cabra dos infernos, mano, que louco. A chaminha que ela deixa aqui da hora, velho. Ó, caraca, é muito da hora, velho. Caraca, que bagulho forte, elemental do caos. Ele dropa um cajado, não dropa? Ah, só que não foi dessa vez. Ó, vai mudar? Boa, velho de guerreiro de primeiro que eu quero. Ah, moleque, aí sim. Ai, 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 ai. Caralho, velho, 300 de dano. Nossa, eu nem vi, cara. Ô, é sacanagem, a enfermeira morreu também? Aí, lascou. Ah, a enfermeira chegou. Enfermeira, me cure, por favor. Deixa eu voltar lá, que eu esqueci de jogar o coração. Esqueci não, né? Eu morri. Oh, meu Deus. Isso, sai daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Deixa eu pegar antes que eu morra, então. Esses cristais, galera, também é interessante eu pegar, né? Pegar um pouco, né? Cara, que essa espada aqui... Que bagulho é esse? Vem pra cá, vem pra cá, pra ela morrer aqui. Aí. Nossa, o carinha apareceu do nada aqui, esse elemental do caos, velho. Nossa, o Mímico. Ótimo. Vai morrer, Mímicozinho. Ou eu vou, né? Se ele me der um dash aqui, eu morro. Morreu? Nossa, o manto de novo, cara. Só pega o manto. Caraca, esse fungo aqui. Droga. É, galera, eu preciso de uma armadura melhor mesmo. Não tem como, não. Caraca. Tá muito OP. Peguei algumas coisinhas. Será que dá pra jogar isso? Vira alguma coisa? Olha, vira, mano. O que que virou? Não entendi muito bem ainda, não. Como assim? Ah, galera, que da hora. Agora eu posso andar aqui embaixo, ó. Caraca, que da hora, mano. Caraca, eu curti muito isso. Olha o cachê de velho. A gente tava aqui, eu nem vi. Droga. Nossa, eu tô Mímico, velho. Deixa eu vir pra cá. Tá porra! Nossa, eu tomei uma, velho. Caralho, mago das runas. Tomei uma só, velho. Será que ele vai sumir? Caraca, que bicho forte. Vai morrer, maguinho. Vai morrer. Agora você morre. Caraca, que bicho forte, mano. Morreu. Dropou um chapéuzinho da runa ainda, hein. Chape. Descomunal, na real, mano. Nossa, muito forte, cara. Ó, roupão de runa, chapéu de runa. Que da hora. Aumenta o tempo e invencibilidade depois de sofrer danos. Colar com cruz. Caraca, da hora, da hora, galera. Vamos ver como é que eu fico lindo. Nossa, olha isso. Deixa eu matar esse carinha aqui batendo na minha porta. Nossa, eu peguei alguma coisa. Pulei a armadura? Imune a armaduras quebradas. Interessante, hein. Peguei algumas coisinhas interessantes nesse tempinho que eu tô aqui, hein. Nossa, olha. Eu deixo um rastro agora, ó. Que da hora, velho. Vai, dropa seu cajadinho. Dropou não, hein. Bom, galera. Para de enrolação. Vamos. Vou usar aqui o coração do demônio. Esse mesmo. Pronto. Usou o coração do demônio. Eu abri mais um slot aqui. Isso me possibilita. Tá usando mais alguma coisa. Eu vou usar isso. Na moral. Tá, agora eu vou quebrar alguns altares pra isso. Mas antes de quebrar o altar, galera, eu tenho algumas coisinhas pra ver aqui primeiro. Esse colar eu posso fazer o que com ele? Modo das estrelas. Modo das estrelas eu tenho guardado lá em cima, se eu não estiver enganado. Esse modo eu não posso fazer nada. Ah, junto com a vitamina, pra mim fazer o reforço de armadura. Interessante. Tá, eu posso fazer esse. Eu posso fazer esse. Não tem como eu resolver mais com ele. Esse aqui é o último. Véu. Interessantíssimo. Ah, o que eu faço com o fragmento de cristal mesmo? Eu posso fazer... Ah, poção. Seria interessante eu fazer uma farm disso, então. Os dois tipos de poção, né? Muito bom. Bloco de cristal que é lindo. Ah, eu faço algumas armas também, ó. Nosso bichinho tentando subir. A alma da luz, hein? O que é isso? Nossa, eu peguei a vitamina, galera. Da hora. Eu precisava da vitamina pra juntar junto com esse polidor de armadura, se eu não me engano. Nossa, galera. Olha aqui. Tentar matar, né? Não sei se eu vou conseguir. Nossa, só deu uma. Caralho. Ai, que ridículo, velho. 500 e 1 de dano, velho. Ah, vai tomar banho na soda, mano. Que ridículo. É esse mesmo que eu preciso. Eu preciso desses dois aqui. Aí eu faço o reforço de armadura. Ah, verdade. Eu queria ver o negócio aqui da criação, né? Pra me fazer a luva, eu preciso... Não, eu quero fazer essa. Vingador que eu preciso fazer. Como é que eu faço esse carinha de vingador aqui? Eu preciso dos quatro, será? Ah, tá aqui, ó. Eu preciso de força, visão e medo. Se eu não me engano, é dos mecânicos, né? Que faz isso. Vamos lá, as coisas. Vamos ver qual que é a pesca de hoje. Deserto. Eu preciso pegar o peixe escaravelho. Ah, vamos lá pro deserto, então. Vamos ver se eu consigo pescar lá. Preciso pegar um peixe escaravelho. Ah, galera. Eu tenho uma poção ali que eu tô esquecendo de usar ela. Aqui, ó. Essa poção. Deixa eu ir pro outro lado do deserto aqui. Pra ver se dá bom. Aí. Ó o peixe que eu queria. É. O que você faz pra pescar mais? Coloca aqui. Guarda ele. E pesca mais. Olha, de primeira. Vamos pescar mais nesse peixe. Nossa, essa vara da mecânica é muito melhor. Eu tô pescando com uma vara tão ruim, cara. Essa vara da mecânica é muito melhor, cara. Por que que eu tô com a outra vara pescando? Que burro. Tem hora que demora vir, né? O peixe que eu quero. Eu só pesquei dois deles. Droga. Três. Mais um. Nossa, essa poção aqui de detecção é muito boa. Tem que aprender a fazer ela. Essas aqui eu peguei nos caixotes. E não apareceu caixote depois daquele de pérola, né? Que eu não peguei. Ficou uns três minutinhos aqui pescando. Mais um. Eu não sei se precisa fechar aqui, galera. Eu fechei pra... Mas eu não sei se precisa fechar. Boa. Nossa, podia vir pelo menos mais dois nesses dois minutinhos aqui. Ah, só tem 58 segundos. Droga. Vem, 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 vem. Mais um. Eu acho que não vai vir. Linguado. Atom. Linguado. Opa. Vamos, caixote. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. O próximo eu pego e vazo. O próximo vai ser um peixe mesmo. Não deixou de ser peixe, né? Aí. Barra de... Barra de paládio. Interessante. Aqui. E aí, mano? Primeira missão, hein? O que que eu peguei, cara? Aumenta a chance de vir caixote, ó. Interessante, cara. Brigadão. Primeira missãozinha que eu fiz. Essas fadas. Deixa eu guardar isso. Eu preciso de um baú pra guardar esses peixes. O uso de comida aqui embaixo. Isso aqui tudo é pra fazer comida, ó. Isso aqui é pra fazer poção. É, galera. Agora eu vou atrás dos minérios. Vamos lá. Ai, ai. Tô até vendo que eu vou morrer tragicamente muitas vezes. Tem uma minhoquinha vindo pra cá, hein? Ah, ela tá lá embaixo. Nossa, que que é isso? Que bagunça é essa, cara? Nossa. Quase morri. E eu não cheguei nem perto de um... Altar. Caraca, isso vai dar trabalho demais. Nossa senhora. Ó, galera. Um altar tem aqui já, ó. Sai daqui, trem. Ó. Paládio. Primeiro foi paládio. Beleza. O segundo... Ai. O que que era isso? Uns fantasmas, velho? Caraca, que esse fantasma louco. Eu quase morri. O outro é o quê? Oricalco. Preciso destruir pelo menos mais um. Beleza. Adamantino. Agora, galera. Você pode destruir quantos altars você quiser. Que não tem a chance de espalhar aqueles blocos aleatoriamente de corrupção. Interessante, né? Ó. Cobalto. Nossa. Quase que me acertou. Colocar o outro. Mitril. Ah, agora tá colocando os outros, né? Interessante. E... Titânio. Chama amortiçoada. Paládio de novo. Oricalco. O que que é isso aqui, velho? Munhazinha doida que tá aqui. Ah, mentira. Um mímico. Tô lascado. Caralho, velho. É muito forte. Ai, ai. Bom, galera. Mas pelo menos deu pra ver que agora eu consigo pegar os minérios, né? Agora é atrás dos minérios. Ah, existe o clorofito aqui também, né? Vamos atrás, né? Ó, aqui perto tem o Oricalco. Ah, seria interessante também eu pegar as poções de mineração, né? Ah, vai tomar bem nação. Tô com o morcego. Então, o primeiro que eu tenho que achar, galera, é cobalto ou paládio. Então, é o primeiro que eu tenho que procurar. Vamos ver se eu acho estranho. Droga, o morceguinho roubou toda a minha grana. Mano, ele tá pra cá essa bosta. O que que é essa água que eu tô fazendo aqui, mano? Ele tá com cara de paládio, ó. Isso, paládio. Achei paládio. Será que já dá pra fazer uma armadura melhor? Droga, mano. Eu tô morrendo muito fácil, cara. Não. Armadura possuída. Nossa, eu peguei um boneco de neve, velho. Eu não sei nem como que eu peguei isso. Eu tenho um boneco de neve. Que fofo. E aí, guia? O que que você manda com essa barra? Eu posso fazer uma armadura que tem 14? A minha tem 8? Olha a diferença, galera. Só que o que eu mais preciso é fazer isso aqui, ó. Picareta. Eu tenho que substituir minhas picaretas. Vou focar na picareta agora. Essas duas picareta aqui eu já posso substituir por essa. Agora, galera, eu consigo pegar mitril e oricalco. Que é o que eu vou correr atrás agora. Mitril e oricalco. Eu acho que esse aqui é o mitril, ó. Não, esse aqui é o cobalto. Beleza. O cobalto eu já vi como é que é. Ali, será que aquilo ali é o oricalco? Isso, garoto. Esse aqui é o oricalco, ó. O oricalco é rosinha, da hora. Eu acho que é o oricalco. Isso. Nossa, tem bastante oricalco aqui, hein? O oricalco vai dar pra fazer bastante coisa. Se bem que o meu plano, galera, é pegar mitril e oricalco, né? Que é os dois que eu tenho que pegar. Não, tá, não. Ah, galera, o mitril eu acho que é aquele que tá ali na minha base, ó. Beleza. Se eu não me engano, é esse cara que tá aqui de baixo. Isso, mitril. Nossa, eu tinha que ficar debaixo da minha casa, né? Tanto lugar. Pronto. Agora eu tiro lá pra minha casa. Creio eu que seja nessa ordem aqui. 110 a picareta desse aqui. E a picareta desse aqui é 130, não? Então, paladino em questão de picareta é um pouco melhor do que cobalto. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no mitril. 150. Interessante, hein? Hum, agora eu já vou precisar de uma dessa daqui, ó. Quantos? 10 barra. Interessante. Eu vou precisar de uma bigorna dessa daqui. Agora é o do oricalco. 165 a picareta. Caraca, velho. O próximo é adamantita e titânio. Ah, velho. Eu posso fazer a máscara de aranha também, ó. Interessante. Galera, o que eu vou tá fazendo aqui? Primeiro eu vou tá fazendo a bigorna de mitril. Que eu vou precisar. Eu vou colocar ela aqui. Agora eu vou tá fazendo a picareta de oricalco. Que aí eu posso avançar mais ainda nos minérios. Agora eu tenho que ir atrás de adamantita e titânio. De preferência, titano pra fazer meu set, né? Esse é o rolê mesmo, então... É, realmente eu não consigo pegar ainda. Ó, galera. Achei adamante. Só não sei aonde, mas eu achei. Isso, adamantita. Achei. Nossa, mas tá um pouco. Ó, tem titânio aqui perto também. Será que é esse que é o titânio? É esse mesmo, ó. Da hora, achei o titânio. Preciso de 30 pra eu criar uma fornalha. Caraca, muita coisa. Olha, achei mais uma estátua, galera. Caralho, mano. Me chufa OP da... Isso aqui não precisa estar aqui. Isso aqui também não. Nossa, caralho, que da hora. Posso a mínima entender como é que eu peguei essa flor de gelo. Aumenta a velocidade de mineração em 25%. Caraca! Caraca, como é que eu não achei isso antes, mano? Nossa, muito bom isso aqui, cara. A pena que eu achei tarde demais, né? Ah, morri. Tem que achar os lugares que tem, velho. Pra mim, direto nele. Ó, aqui tem andamante, ó. Ali embaixo tem a... O adamante, ó. Querendo ou não, eu preciso, né? Eu tenho que achar a corzinha do... Titânio pra saber o que eu procuro, velho. Ah, o Titânio, ele é um escuro, então. Hum, interessante. Eu acho que isso aqui é Titânio. É. Vou pegar os adamantezinhos aqui, né? De lei. 107 adamante e 110 titânio. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar uma fornalha do inferno. Do real. E fazer uma mistureba aqui. Vou fazer com o adamante, porque o Titânio é mais forte. Isso. E agora? Pronto. Agora eu posso fazer as barras de Titânio e as barras de adamante. Ó, sobrou uma certinha. Agora vamos ver o que eu consigo fazer com esses carinha. Com isso aqui eu consigo fazer uma picareta mais forte ainda. E com essa picareta, se eu não me engano, eu consigo pegar... O outro minério, né? Que é lá da selva. 23 de defesa. Só o capacete. Nossa, muito mais do que eu... Tenho 15 e 11. Da hora, né? Muito, muito, muito da hora. Pronto. Fiz a picareta. Com essa picareta aqui, eu acho que eu consigo estar pegando os minérios lá da selva. E da selva é mais fácil eu conseguir. Do que os outros. Ah, eu não consigo pegar o da selva. Olha que lindo. Lascou. É, galerinha, eu não lembrava que com a picareta de titânio eu não consigo pegar, cara. Nossa. Não, mas pelo rolezinho que eu consigo fazer agora, eu consigo estar pegando mais titânio rapidamente. Aí, ó. Ficou bem mais rápido agora. E eu indo com esse negócio aqui, ó. Nossa, fica muito mais rápido. Titânio finalmente. Uhul. Olha, achei alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Tintura, velho. Da hora, da hora. Ah, ali, achei, ó. Nossa, olha o tanto. Caraca, fiz a festa agora. Vamos lá, galera. Eu vou voltar pra minha base pra ver o que que eu peguei. 43. 43. Vamos lá. É o mu de titânio. Com certeza. Peitoral de titânio. E agora só falta a carcinha de titânio. Que, se eu não me engano, é 20, né? Pra fazer a carcinha de titânio. Achei o mago, galera. Aqui é o mago, aqui, ó. O maguinho. Bola de cristal, bastão de gelo. Caraca, que da hora. Eu achei o maguinho. Pronto, galera. Consegui. Tá fazendo aqui as barras de titânio. E, finalmente, eu vou terminar de fazer o meu set com a minha caixinha. Pronto. Agora eu tô com o meu set full, galera. Atacar gera uma barreira defensiva de fragmentos titânios. Caraca, fica estiloso, hein? Bom, galera. Como eu terminei de fazer o set que eu queria, que era fazer o set titânio, eu vou ficando por aqui. Bom, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, desce aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nesse modo de jogo, galera, você consegue pegar todos os minérios. Deixa eu mostrar pra vocês de novo, caso alguém tenha dúvida. É só quebrar a quantidade de altar que você quiser. Farmei cobalto, depois farmei paladio, fiz uma picareta de paladio, farmei mitiril, farmei também oricalco, fiz a picareta de oricalco, farmei adamante e farmei minério de titânio. Com o minério de titânio, eu fiz uma picareta que não precisava. Com essa picareta de oricalco aqui, você consegue estar já focando no set. Então, faz o set primeiro, depois faz a picareta, fechou? A minha defesa, por enquanto, é 63. No mapa também, galera, você consegue identificar alguns minérios. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui pra eu estar mostrando pra vocês alguns minérios. Esse aqui é o oricalco. Tá vendo esse rosinha? O vermelhinho é o adamante. Aqui, ó. Adamantina, na verdade, né? O mais escurinho, ele é o titânio. Era como se fosse isso aqui, ó. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui! Aquele forte abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho